O ozônio cura tudo. É uma mentira. Por quê? Eu vou te contar depois da minha vinheta. Roda. Salve, salve, meus consagrados. E aí, como é que vocês estão? Jair aqui, médico veterinário, tudo bom com vocês? Pessoal, vamos lá. Seguinte. Existe uma máxima de alguns médicos, ozônioterapeutas, que falam que ozônio cura tudo, que cura câncer, que cura... Pessoal, é mentira. Vou explicar mais ou menos no decorrer do vídeo para vocês entenderem o porquê que eles falaram isso, porquê que você deve pesquisar sobre a técnica, porquê que pode ser que seja interessante você fazer um curso, inclusive eu tenho um curso aqui, clica aqui no link aqui embaixo, tá bom? E porquê que... porquê que ozônio não cura tudo, tá bom? Vamos lá. A ozônioterapia, ela é uma técnica sensacional. Ela é uma técnica muito boa. Eu gosto muito. O que que acontece, tá? Pela ozônioterapia melhorar a maioria das patologias, pela melhora de oxigenação, pela melhora de perfusão sanguínea no corpo, muita gente sai divulgando com uma panaceia. O que é panaceia? É algo que cura tudo, a qualquer momento, enfim. E pessoal, não é uma verdade isso. Não deixem se levar por xalatanismo, tá bom, pessoal? A ozônioterapia, sim, é uma técnica fantástica, muito antiga, tá? Ela já tá bem corroborada já com o tempo. Tem mais de 170, 180 mil artigos científicos, como vocês podem ver aqui, tá? Então, assim, não é xalatanismo. Só que tem muita gente que sai vendendo, como, sei lá, a cura de câncer, por exemplo. E pessoal, ela pode ser um ótimo coadjuvante? Pode ser sim, com certeza. Inclusive, eu uso em muito paciente, meu, que tem câncer, que tem câncer de mama, enfim. Recuperação pós-operatório é sensacional. Só que assim, pessoal, não cura tudo, tá? Sempre desconfie de qualquer pessoa que fale que tem uma técnica, um remédio que cura tudo, tá bom? Por quê? Porque é puro xalatanismo isso. Não existe nada no mundo que cura tudo, tá bom? O ozônio, ele vai ajudar a melhorar muito a questão do corpo. Isso tem muitos estudos, já que mostram isso, tá? Mas não é 100%. Não cura tudo. Tem que tomar cuidado. Não abandone o tratamento. Quando você estiver fazendo ozonioterapia, jamais compra um aparelho e saia aplicando em você, nos pacientes, nos seus colegas. Se você quiser saber mais sobre ozonioterapia, eu tenho um curso aqui. Clica nesse link. Eu falo ele tudo certinho. Ensino ozonioterapia para os meus pacientes, meus colegas, tá? Que queiram fazer trabalhar com ozonioterapia, tá bom? Aqui embaixo o link. Tá bom, pessoal? Mas ele não sai curando tudo. Ele é muito bom para artrose, para dores em geral, né? É para várias doenças, mas não é a cura de tudo. Tá bom, pessoal? Só esse alerta que eu queria dar para vocês, tá bom? Se inscreve no meu canal, curte, compartilha. Que eu trago toda semana, eu trago um monte de coisas, de novidades para vocês. Sobretudo, ozonioterapia, veterinário e tudo mais. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.